A pandemia impulsiona oportunidade de negócios para influenciadores digitais. Reportagem de Nicole Fusco. Um novo mercado de assessoria financeira se abriu com o aumento de influenciadores digitais. E ele foi ainda mais impulsionado pela pandemia do coronavírus. Com o fechamento do comércio e o isolamento social, comprar pela internet era a única alternativa. Muitos influenciadores aproveitaram essa oportunidade para lançar os próprios produtos e serviços. A consultoria Lucros Reais viu o perfil dos clientes mudar radicalmente em um ano. Antes da pandemia, 90% da carteira da empresa era preenchida por startups. Agora, 70% são influenciadores, segundo a contadora e CEO da empresa Carolina Barros. Esses influenciadores, antes, eles acabavam trabalhando muito com o publi, né? Então, a forma deles monetizarem, deles ganharem dinheiro, era pegar e fazer as publicações, os publis. E aí, com a pandemia e vendo todo, na verdade, esse cenário hoje mundial, eles começaram a perceber que eles poderiam ganhar muito mais dinheiro também vendendo os próprios produtos, né? De acordo com Carolina Barros, a demanda aumentou à medida que esses influenciadores perceberam a importância da estruturação e regulamentação das empresas. Eles acabavam tendo essa demanda de não se estruturarem, de fazerem as vendas. Muitos não tinham nem sequer um CNPJ, era a nova profissão, né? Antigamente, as pessoas até falavam o que eram as profissões, estava o médico, o advogado. Não, o influenciador digital, hoje, ele é uma profissão. E a perspectiva para essa nova profissão é crescer cada vez mais.